E aí pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje vou falar sobre 4 perfumes que eu testei, 4 decantes que vieram da Karina Ribeiro, lá do Importados da K. 4 decantes que eu provei e amei, assim, foi amor à primeira vista, perfumes muito, muito bons mesmo. Então vou deixar primeiramente o contato da Karina Ribeiro pra quem quiser adquirir decantes. Esses aqui são decantes de 5ml, 2 aqui eu já sequei, e eu quero deixar a minha opinião sobre eles pra vocês. Então 4 perfumes aí que eu testei e realmente fiquei apaixonada. O primeiro que eu quero falar é o 4, né, na versão Eau de Parfum da Boucheron. Gente, que perfume é esse? Eu conhecia poucos perfumes da Boucheron. Vou deixar o frasco aí pra vocês. Eu já falei um pouco sobre o Catran Rose, né, não sei se é assim que fala. Já falei um pouco sobre ele, mas esse aqui eu ainda não havia falado, eu não tinha conhecido. E a Karina me enviou um decante e eu achei maravilhoso. Ele é um perfume de 2016, ele é um floral frutado. E ele tem uma saída bem cítrica, assim, de perfume bem limpo. E depois ele tem um fundinho, assim, de caramelo. Também tem maçã, tem jasmin. Ele é muito limpo, muito elegante, é um cheiro de moça bonita. E olha o que eu fiz com esse decante. Eu sequei ele super rápido, porque é um perfume maravilhoso. Muito, muito bom mesmo. Fixação não é monstra, né. Os perfumes da Boucheron, as pessoas às vezes reclamam que a fixação é baixa. Tirando o Trouble, que é um perfume que fixa super. Mas esse aqui, ele não tem a fixação, assim, muito grande mesmo. Ele tem fixação e projeção, assim, medianas. Mas é um perfume que só o cheiro já compensa. Maravilhoso mesmo, muito bom. Recomendo muito a conhecer quem gosta de perfume mais limpo. Aquele cheiro, assim, de nascer cheirosa, né. Um perfume que não vai agredir em geral, aí. Não vai incomodar. Mas é aquele cheiro limpo. É um pouquinho doce, não chega a ser gourmand. Então é um perfume mesmo, bem refinado, bem sofisticado. É um perfume que eu quero ter. Muito, muito bom mesmo. Capra, na versão Eau de Parfum de Boucheron. Maravilhoso. Próximo que eu quero falar é o novo Ansolance de Guerlain, né. Guerlain agora que tá padronizando todos os frascos. Deixando os frascos naquela, nos vidrinhos lá das abelhinhas. Vou deixar aí a foto pra vocês verem. A Guerlain tá padronizando os frascos. Padronizou também o Lanstan, né. Padronizou os Ansolance. Tanto o EDP quanto o EDT. O Sansara. Então ela tá padronizando nesses frascos. Que eu achei até bem fofos. Mas infelizmente eu achei o Ansolance na versão Ode Toilette. Um pouco diferente. Decante o cheiro. Não sei se é coisa da minha cabeça. Mas eu sequei, tá vendo o decante? Pra deixar a minha opinião aqui pra vocês. Eu achei ele um pouco mais doce. Um pouco menos atalcado. Eu tenho o Ansolance no frasco antigo. Na versão, na mesma versão. Na Ode Toilette. Frasco antigo. Aquele que parece uma flor. E ele é um perfume bem, bem atalcado. Porque ele tem íris e tem violeta, né. Ele é um perfume extremamente atalcado. Com fundo muito, muito doce aí da Fava Tom. Que é o cheiro de jujuba, né. Todo mundo fala que é o cheiro da jujuba. E é realmente um cheiro de bala muito forte. Muito invasivo. É um perfume que fixa muito. Horrores. Quem conhece aí o Ansolance sabe. E ele é um perfume mesmo que chega chegando. E esse aqui, ele continuou com a mesma fixação. Fixa super, projeta aquele perfume também que gruda. Gruda no osso, né. Como vocês dizem aí. Quando o perfume fixa muito. Esse gruda realmente no osso. Mas eu achei ele mais doce, menos atalcado. Eu senti menos a íris, menos a violeta. E mais doce. Bem mais doce. Então foi isso que eu senti no novo Ansolance. Eu acho sim que foi reformulado. A Guerlain disse que não reformulou. Que só trocou os frascos. Mas eu acho sim que foi reformulado. Eu senti esse mais doce. Eu até comparei os dois. O que eu tenho. E eu senti esse mais doce, menos atalcado. Se alguém chegou aí a testar. Deixa pra mim nos comentários. Vamos trocar informações. Procurei informações na internet. Algumas pessoas falando sim que tá diferente. Mas a gente não chegou assim num consenso. De falar tá mesmo diferente. Pode ser coisa da minha cabeça. Mas eu achei esse mais doce, menos atalcado. Foi isso que eu achei. O próximo. É o Cloé na versão L. Que é o Cloé verdinho. Que é um Cloé que tá um pouco difícil de achar. Não que ele tenha sido descontinuado. Mas ele tá um pouquinho sumido. Às vezes acha. Às vezes não. A Karina às vezes acha ele. Às vezes não. Perfume que tá meio difícil de ser encontrado. E ele é. Aquele do frasco verdinho. Além dele ter aí o frasco verde. Ele é um cheiro bem verde. Ele é um perfume de 2012. Tem rosa. Tem magnolia. Tem peonha. Tem cedro. Âmbar. E ele tem um musgo. Musgo até fortinho no fundo. Que deixa ele todo refinado. Ele é um perfume bem verde. Assim. Com uma saída bem verde. Fresco. Clean. Eu achei ele ideal. Assim. Ideal. Ser ele ideal pro verão. Perfume muito clean. Muito fresco. Mas ele tem esse musgo no fundo. Que dá essa coisa mais refinada. E tem gente que não gosta de musgo. Porque fala que fica com cheiro de velha. Sempre aquele termo pejorativo. Cheiro de velha. Mas ele tem sim esse musgo no fundo. Que dá esse toque. Que eu acho que é muito refinado. Não acho nada cheiro de velha. Eu acho bem refinado. Mas ele é um perfume bem verde. Com esse musgo aí. Que dá esse toque. Eu achei maravilhoso. Gostei bastante do que é na versão lã. Eu não conhecia. Gostei bastante. E o próximo que eu amei. É um perfume que tem muitas frutas vermelhas. Se você não gosta de cheiro de frutas vermelhas. Corra desse perfume. Que ele tem bastante frutas vermelhas. Eu tenho uma amiga que detesta frutas vermelhas. Vou mandar esse decante pra ela. Que é o novo da Givenchy. Que é o Blossom Crush. Esse Blossom Crush. Ele é agora de 2018. Um lançamento. Que ele seja nada demais. Mas eu achei ele sim. Um lançamento doce. Com cheirinho de chiclete. Que fixou tanto. Ficou projetando aquele cheiro tão gostoso. Ele tem rosa. Tem peônia. Tem aí algumas flores. E tem muitas frutas vermelhas. Tem fraboesa. Tem groselha. Tem cassis. Então dá tudo. Essa. Uma calda mesmo. De frutas vermelhas. Com o cacau no fundo. O cacau pra mim deu todo o diferencial. Deixou ele um pouco cremoso. Aquele fundo cremoso. Então ele é um perfume que fixou bastante na minha pele. E ficou projetando aquele cheiro tão gostoso. Ele tem uma saída assim. Meio de chiclete. Por conta né. Dessas. Dessa framboesa. Dessas frutas vermelhas. E depois aquelas flores. Assim ele evolui. Muito gostoso. Com fundinho de cacau cremoso. Então eu acho que vocês devem conhecer. Quem aí é formiguinha. E gosta de perfume doce. Não deixem de conhecer. O Blossom Crush. De Givenchy. Lançamento aí de 2018. Então esses quatro decantes eu amei. A Karina me mandou vários decantes. E esses quatro assim. Eu amei. Eu quero ter o novo Ancelance na versão nova. Vou comprar o Ancelance novo na versão nova. E o 4 na versão Eau de Parfum. São dois perfumes assim que eu amei. E quero muito ter. Eu já tenho o Ancelance. Mas esse Ancelance assim. Embora ele seja um pouco difícil de usar. Ele não é um perfume fácil. É um perfume que exige um clima mais frio. Usar aquela coisa que vai chamar a atenção. Porque tem dia que a gente não quer. E tem dia que a gente já acorda. Assim que é um perfume forte. Pelo menos eu sou assim. Então é isso que eu tenho para falar sobre esses quatro perfumes que eu adorei. Me sigam lá no Instagram. Que é arroba carol__perfumes. Deixa o seu like aqui para mim. E não se esqueça de inscrever no canal. Quando você ativa as notificações. Clicando no sininho. Você recebe por e-mail todos os vídeos que eu gravo. Então muito obrigada por assistir. E até o próximo vídeo.